Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, tomando café gente, agora que eu consegui. Sofia deu uma dormidinha agora, vou tomar meu café tomando até em pé, que eu tenho muita roupa dela pra passar. Acho que eu vou começar passando roupa. Já organizei lá pra dentro, falta só essa parte aqui e a sala pra organizar, mas acho que eu vou passar a roupa primeiro. E vou levando vocês com a gente no nosso dia. O Gio está lá na obra de novo, né? Ela vai estar lá desde cedo. E aí é isso, né gente? Ah, hoje também é o dia difícil do Lorenzo. Vou passar no mercado também, já era pra ter ido no mercado há muito tempo, tô enrolando, vou no mercado. E é isso, vocês vão com a gente aí em mais um dia. Espero muito que vocês gostem. Seja clicar no gostei, se inscrever no canal também, tá bom? Se você for novo por aqui. E é isso, tem enrolação? Vem comigo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? 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 É isso? Seis de cada. As colheres. Deixa eu ver aqui. Eu achei a coisa mais linda. É que acho que as as presinhas pequenas. É. Eles mandam tudo bem embaladinho. Então eu vou guardar exatamente assim, ó. Desse jeito. Pra gente colocar lá, né? E aqui são as facas, provavelmente, ó, é aqui, são as facas, tá vendo? Tudo igual, tudo rosinha, eu achei a coisa mais fofa, sério, eu quero muito tentar trazer minha cozinha pra esses tons, rosa e dourado, que eu acho muito bonito. Os tons também da sala, né, também, porque já que vai ser integrado, aí eu queria muito tentar, né, aos pouquinhos a gente vai fazendo, né, esse aqui eu achei até com preço legal, por isso que eu peguei, ó, daí dá pra você guardar assim, dá até pra dar de presente, né, gente, uma ótima opção, vem na caixinha assim, ó, e é isso. Pegamos, esse aqui já tava na promoção, a gente pegou. É uma quarta, promoção, né, não é real, né, pra quem gosta, é pro seu pai, filho. É, agora a gente vai pegar aqui, acho que eu vou pegar um negocinho de refri pra gente, porque pra gente é muito melhor comprar, nossa, esse carrinho tá puxando pro lado, pra gente é muito melhor comprar assim, olha, do que o fardo grande, sabe? Tá 1,49. Vou levar esse. Vou levar, gente, uma... vou levar a garrafinha de soda pra quando a gente for fazer drink. Só que não tem garrafinha, parece que só tá vendo assim. Na verdade, é Sprite, gente, não é soda. Acabei de encontrar uma seguidora, chama Tainá, ela falou. É, não é soda, é Sprite, na verdade, eu tava confundindo. E não tem do grande também, não, vou ter que levar. Só que esse é tão pequenininho. Ah, tem esse aqui, ó, maiorzinho. Vou levar umas duas dela. Uma seguidora super fofa aqui, gente, me encontrou. Eu amo encontrar vocês, sério. Nerd vai comprando, ele vai arrumando. Peguei uns suquinhos aqui pra ele, que não adianta, ele gosta desses sucos. Ai, eu peguei um pouquinho ali. Acho que agora falta leite. Olha o que que tem no mercado. Não, não persegue, porque eu não achava em lugar nenhum. Gente, eu sou apaixonada por essa batata aqui, ó, de vinagre. Eu amo, e eu não acho ela em lugar nenhum. Eu só acho no, na Araújo. E agora tem um monte aqui no mercado. Mô, e é mais barato, eu pago 10 reais. Ontem eu comprei, eu pago 10 reais, gente. Aqui tá 8h20. Uma delícia, oi. Ó, vou colocar, tô ouvindo uma coisa e falando outra. Pegar umas coisinhas assim, ó, tipo cebola, que nem casa não tem, a gente pegou abóbora. É mais coisas pra lanche que a gente tem que pegar, porque acabou. Coisas pra lanche não dura um mês, né, gente? Tipo biscoitos, essas coisas, né? O café. Eu vou pegar também pimentão. Já ia falar pimpino, mas pimentão. Vou pegar também. Batata, acho que eu vou pegar também. Nuta, 10 reais a batata. Cara, né? Agora, ó, é do iogurte do Lorenzo. Vem a validade, né? Do sete. É, mês que vem. Agora a gente tá no seis, né? Ué, mas o que que não tem? O Iafuti mesmo. Tá bom os dois. O Jake tá pegando. Vou pegar três. Os iogurte dele. Vai, você vai querer esse? Cuidado. Você vai querer esse? Acho que eu vou levar um desses aqui também pra ele, olha, pra diferenciar. Ah, mas esse é light. Tinha que ser sem ser light. No, o açougue tá lotado, gente. Com as carnes frescas ali, sabe? Tem uma filona. O Lorenzo já saiu do carrinho, já tá ali. Todo vapor. O que mais, moço? Leite agora, né? Que a gente não pegou. Gente, gente. Olha as invenções do Gê. Comprar carne pra fazer de noite na churrasqueira. No frio, lá fora. Porque a nossa churrasqueira do ladinho começa a fazer a corda. Ai, gente. Eu não aguento, não. Bom, chegamos em casa. Meu ajudante tá aqui me ajudando a tirar as coisas da sacola. Vamos mostrar o que a gente comprou, filho. Energético. Pra o papai não dormir quando estiver trabalhando. Quer pôr aqui? Vai pôr aí, na verdade. Compramos esses energéticos. Energético, energético. Isso aqui é a cerveja que eu peguei pra mim. Isso aqui pra gente fazer drink. Refigeração de limão. Mais cerveja. Energético pra mim não dormir quando estiver editando vídeo. Isso aqui é refrigerante também. Isso aqui é energético também. Aí pegamos batata. Assim, palito. Isso aqui é negócio. É... Waffle. Pegamos três negócinhos desse aqui de Nescau. Ah, é só eu que tomo. Pera aí que eu vou te ajudar. É só eu que tomo. Tava na promoção de três por R$1,99. Esse aqui... É, promoção de um real, né? Diferença. R$3,00 por R$1,99. Pegamos pão. Isso aqui é Yakult. Ver se o Lorenzo vai tomar também. E pra gente fazer drink também. Que a gente viu na internet. Isso aqui o Lorenzo pegou lá. Iogurte. Isso aqui o Mozão pegou pra ela. Iogurte com caldo de morango. Ela vai esquecer de tomar. Vai ficar ali vários dias. Eu é que acabo tomando depois. Lorenzo pegou esse iogurte aqui. Acho que ele quer experimentar esse. Não sei. Porque ele nunca toma desse. Pegamos da... Bateria tinha descarregado. Coloquei aqui pra carregar. Aí, continuando. Compramos mais esse iogurte aqui. Pro Lorenzo também. Esse aqui. Pro Lorenzo também. Os Yakultzinho. Que ele toma de manhã. Pegamos dois sucos pra ele. Mano, quando for Sofia comendo. Pensar que isso aqui vai ser o dobro. Em vez de ser três, vai ser seis. Em vez de ser três, vai ser seis. Vai ser tudo dobrado. Pegamos dois filetes de tilápia e a bateria descarregou de novo. Ixi, então tava tudo descarregado. Então não temos bateria mais. Depois a gente volta. Na hora que desligar é porque acabou. Pão de alho. Isso aqui pra gente fazer agora. Vamos fazer um mini churrasco aqui. Vou cortar essa carne aqui pra gente comer. E linguiçinha. Tem que descongelar ela. E pão de alho e a batata. Eu já mostrei. E vou tirar os outros negócios aqui. Aqui, terminando, compramos pacote salgadinho. Eu peguei esse gulão aqui. Que é barato. Bom e barato. Vem muito. Dani gosta dessas laís aqui. Outra laís. Isso aqui a gente pegou pro Lorenzo. Pra ir fazer lanchinho dele. A bateria tá descarregando. Peguei mais três negocinhos aqui. Esse aqui é o outro que eu tinha mostrado. Pegamos Nutella pra comer com whey. Pegamos esse biscoito. Esse biscoito e pepino. Lorenzo tá amando pepino. Pegamos essa maionese aqui de alho. Nunca comi maionese de alho. Peguei shoyu pra temperar carne. Aqui tem mais uma energética. Aqui tem mais suco. Biscoitos Vandinha. Porque tava na promoção de 10 por 7 reais. Pegamos logo três pacotes aqui. Que o Lorenzo ama. Dani também gosta muito. Ele também gosta muito desse biscoito aqui. Pegamos alguns bolinhos. Que é pra ele comer durante a semana aí também. Pegamos leite. Quatro garrafas de leite. Caixas de leite, né? Aqui é só eu que tomo leite. E aqui é um negócio pra lavar a roupa da Sofia. Um. Olá, bebê. E aqui pegamos uma abóbora. Que antigamente uma abóbora dessa aqui dava 80 centavos. Hoje é 4,64. Pegamos 5 reais de cebola. E aqui tem pera. Que deu 4 real. E a batata que tá no preço de carne, ó. Batata no preço de carne. 1,8 quilo. 18 reais. Antigamente isso aqui dava 4, 5 reais no máximo. E pegamos dois. Bom, deixei a carne aqui pra descongelar. Vê se descongela aqui essa linguiça que tava congelada. Tá mais ou menos ainda. Vou picar essa carne aqui também. Mas antes já deu uma limpada aqui mais ou menos na bancada aqui também pra poder pôr a carne. E coloquei a churrasqueira aqui na porta da cozinha. Vou acender ela aqui agora. Antes que o Lourenço cisma de papá, né? Ele tem que esperar a carne. Então vou já acender aqui que já é 7,5 já. Na minha casa eu teria um lugar pra fazer o churrasco sem ter do lado de fora. Ó. Lá fora não dá pra ficar. Mó vento. Esse aqui. Os papéis higiênicos já enroladinho. Agora eu coloco fogo e enrolo aí. Coloco óleo. Coloco fogo. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 salga de um lado vira, salga de outro e passa no chumichu passa na mostarda e passa no chumichu passa na mostarda e já leva lá pra churrasqueira já taca assim, com esse molho lá na churrasqueira vira do outro lado aprendi isso aqui no canal do Lucas Lira eu não sei se é assim ou se é o contrário mas passa nos dois, entendeu? e fica muito suculento e gostoso pronto, bora jogar lá olha a carne agora olha a carne dela o jantar é pra gente bora fala da coisinha vamos ver se essa linguiça de negócio é bom linguiça com queijo ai amor, pãozinhos de alho é, vai ter que ser rápido viu, porque volta aqui tenta que é mais volta aqui, Mel mais carrapeixo vem, 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 vem vem, vem, vem vem, 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 vem agora Gostou da linguiça, Nenê? Ainda tá quente? Tá quente? Pega uma aí e vai esfriando. Esfriam aí. E fazer um drink aqui com alguns morangos. Não tem morango. Quer dizer, tinha uma bandeira de morango. Obrigada afora. Porque eu comprei, demorou comer, estragou. Tá com uva, não fica bom, não? Ai, não tô comendo. Vai dar um drink aqui. Era pra ter morango, gente. Era morango e yacute. Aí o dia que eu ia fazer, não tinha yacute. Aí eu falei, hoje eu vou fazer. Vou comprar porque eu tenho uns morangos lá. Vou comprar o yacute. Aí agora não tem um morango. Ah, nunca consigo fazer o trem completo, cara. Um dia eu vou conseguir comprar todos os ingredientes. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Acho que o GD até acabou dormindo junto E eu tenho que tomar banho E aí Vou encerrar o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Gente, foi um improviso Esse churrasco, mas ficou muito bom Tava uma delícia, né? Aqui dentro não é muito frio Como a gente ficou mais pra cá, né? Depois foi esfriando Mas a gente arredou mais pra cá E é isso, deu super certo A churrasqueira na porta, viu? Espero muito que vocês tenham gostado Tá bom? Não esqueça de clicar no gostei Se inscrever no canal também Se você for novo por aqui E nos acompanhe também lá pelo Instagram Que a gente fica bem pertinho Então é isso A palavra-chave vai ser improviso Se você assistiu até o final Comente que improviso Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau